Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar seus dados bancários para receber pagamentos da Amazon. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o site da Amazon.com.br e já está logado na nossa conta que está cadastrada como afiliado. E ao logar aqui na Amazon, acima vai aparecer a barra de afiliado que é o Associados Amazon e vai ter um botão escrito Site Stripe ou Site Stripe e nós vamos clicar nesse botão. Ao clicar nesse botão ele já vai dar para a conta de Associados Amazon. E quando você se associa, você precisa cadastrar os dados bancários para recebimento do pagamento. Caso você não fez, ainda vai aparecer bem grande. Não deixe que atrase. Peçam que você ia receber pagamentos. Então nós vamos clicar no botão Enviar Informações de Pagamento. Vamos clicar. Então será aberto a página dos seus dados de associado. Então a primeira coisa que ele vai pedir é para você informar seu CPF ou CNPJ caso você tenha redes sociais e você vai indicar utilizando a sua empresa e você já tem uma empresa estruturada. Caso você não tenha uma empresa, um CNPJ, você pode usar seu CPF. Então você vai informar o seu CPF e basta então digitar o seu CPF sem if, sem traço, sem ponto, sem nada. Só um dos números. Abaixo vai ter tipo de identidade fiscal. Basta você clicar e selecionar então se é pessoa física ou jurídica. No meu caso aqui é pessoa física. Agora abaixo tem seus dados de pagamento e que pagamento somente via transferência bancária para associados do Brasil. Ou seja, sua conta precisa ser do Brasil e que já avisa que os pagamentos são realizados para ganhos de no mínimo 30 reais. Caso seu ganho seja inferior a esse valor, ele ficará acumulado até superior a 30 reais. Então vamos clicar. Agora ele vai pedir os dados bancários. Então o país é Brasil, a moeda é real, o tipo da conta precisa ser conta corrente. E agora você vai preencher todos os dados. Então insira o nome do titular. Após você inserir, informe o número da conta bancária sem espaços. Então aqui você vai colocar o número da conta bancária. Após colocar o número da conta bancária, do lado da direita você vai confirmar o número da conta bancária. Agora ele vai pedir para inserir o nome do seu banco. Ao clicar ele vai aparecer então os maiores bancos. Santa Derra, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, HSBC, Citibank ou outros. No meu caso aqui, por exemplo, eu estou adicionando o Nubank, então eu vou colocar como outros. E agora ele vai pedir para inserir o código bancário. Em caso de dúvidas, consulte o site da Frebabam. Nesse caso, basta adicionar o número do banco. Quando você for pegar os dados bancários, sempre tem o número do banco. No caso do Nubank, o número é 260. E agora, informe os quatro de sua agência. Agência. No caso da Nubank, a agência é apenas 0001. Então, três zeros e o número 1. E do seu lado, você vai colocar o número da sua conta bancária. E por fim, abaixo tem a opção para fins de imposto. Estados Unidos, você é um cidadão norte-americano. Colocamos como não e basta clicar no botão enviar. E agora, após você envelhe, informe aqui informações de pagamento atualizadas com êxito. Então, agora você já conseguiu configurar corretamente. E sempre que você for receber o pagamento das suas comissões aqui pelo Associados Amazon, então pelo programa de afiliados da Amazon, você vai receber na sua conta cadastrada. E com isso, agora também na página inicial do Associados Amazon não aparece mais o alerta precisando fazer o cadastro dos dados bancários. Então, com isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.